Esse advogado criminalista diz que essa decisão até demorou. Ter a prisão preventiva substituída pela domiciliar costuma ser quase que instantâneo na maioria dos casos em que mães de crianças praticam crimes que não envolvam violências ou ameaças. A prisão domiciliar está prevista na lei brasileira já há bastante tempo. E como nesse caso específico, ela faz jus, ela tem direito sim a essa prisão domiciliar não para proteger a ela, mas sim a sua filha ou seu filho menor de 12 anos. Então todas as mulheres mães que tenham filhos menores de 12 anos em determinados crimes têm esse direito previsto em lei. O Supremo Tribunal Federal concedeu prisão domiciliar para Graziele da Silva Barbosa que ficou conhecida como a falsa biomédica responsável pelo procedimento estético que teria resultado na morte da influenciadora e modelo Aline Ferreira, de 33 anos, no dia 2 de julho. Ela teve infecção generalizada depois de um preenchimento no glúteo com uso de polimetil metacrilato, o PMMA, substância contraindicada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária para essa finalidade. Graziele foi presa no dia seguinte à morte da modelo. Ela é dona de um centro de estética em Goiânia que funcionava de maneira irregular sem alvará e licença e foi interditado pela vigilância. A decisão do STF, proferida pelo relator ministro Alexandre de Moraes, determina que a prisão preventiva de Graziele seja substituída pela prisão domiciliar por garantidora da proteção à maternidade, à infância e ao melhor interesse do menor e também suficiente para preservar a ordem pública. A decisão também destaca que ela só poderá se ausentar de sua residência com autorização judicial e que o descumprimento implicará no restabelecimento da custódia preventiva, que poderá ser novamente decretada a qualquer tempo, caso sobrevenha a excepcional situação que exija a adoção de medida mais gravosa. Normalmente a pessoa fica com monitoração eletrônica, tornozeleira eletrônica, que aponta se ela fez um deslocamento violando a determinação do judiciário. Esse recurso na justiça também é usado por muitos advogados para evitar que em caso de condenação a ré fique muito tempo na cadeia, já que a reclusão em casa também conta como tempo de cumprimento de pena. Nós chamamos de detração, que é o cômputo dessa pena, ou desse tempo de prisão domiciliar, em uma eventual pena. Então se a pessoa ficar presa domiciliarmente um ano e ela for condenada a dois anos, vai abater e vai restar só um a ser cumprido. A advogada da família da influenciadora Aline Ferreira comentou sobre essa decisão da prisão domiciliar. Nós recebemos com perplexidade porque não se espera isso. No entanto, perfeitamente compreensível, haja vista que a Graziella se encontrava presa preventivamente, porque em decorrência da morte da Aline não foi. Ela foi pega em situação de flagrante, naquela ocasião, pelo exercício ilegal, por uma série de irregularidades, passava-se por biomédica, fato que nós já constatamos que não é. E a gente tem certeza que essa decisão poderá ser revertida lá na frente quando obtivermos os resultados dos laudos que ainda estão por vir.